Realmente os vovôs, as vovós de hoje estão muito mudados, muito, mas muito mudados. No mês passado, mês passado mesmo, a gente mostrou aqui no Bem na Hora, a dona Ana, você vai lembrar, é uma avózinha de 81 anos que é viciada em joguinhos online e internet. Mas nem por isso ela deixa de fazer lindos trabalhos em crochê. É mesmo a melhor idade, se nós soubermos usar a sabedoria que vamos adquirindo com o passar dos anos. É isso. Então, vem ver comigo! Uma vovó que gosta de tricotar e fazer bolinhos para os netos. Um vovô que dá broncas e ensina a soltar pipas. Será que ainda é assim? Ou a terceira idade de hoje é diferente daquelas de gerações passadas? O senhor acha que os vovôs também estão mais ativos, estão se preocupando mais com a saúde? Sim, acho. Eu acho que é a evolução. Meu filho, meu filho caçula é médico, sabe? Então, eu estou achando que essa população começa a ter farinha e mais informação. O celular e a televisão, essa comunicação, a rede de comunicação hoje, ele fez muita diferença no ser humano. E eu morei até os 20 anos sem água e sem energia, sem nada. Então, não tinha informação zero. Então, hoje mudou. Em 50 anos, mudou da noite para 20. Eu ainda peguei a época do carro do boi até 20 anos. Mas mudou. Graças a Deus, mudou. É uma bênção. Informação hoje é uma bênção. Minha mulher comunica tudo com os filhos que moram forte, tem quatro filhos. Tudo por WhatsApp. O dia inteiro, certo? Então, é uma bênção. Eles procuram se atualizar e também a alimentação está muito melhor e os cuidados com si mesmos, eu acho que melhorou muito. Eu ia te perguntar como você se imagina com 60 anos, porque eu imaginei que você fosse mais nova. Eu vou lá. Já estou lá. Estou bem, graças a Deus. Eu acho que a essência não muda. Eu acho que dá para você ter tudo e continuar tricotando. Eu acho que dá para você ir na academia, dá para você estudar, dá para você ter acesso a informações e continuar tendo a base familiar muito boa e que é gostoso. É gostoso cozinhar para a família, é gostoso tricotar, é gostoso pintar, mas também é gostoso aprender. Tivemos aí esses bailes de terceira idade que tem. Antigamente não tinha tanto, hoje em dia tem um monte. Nos barzinhos mesmo, restaurante, você vê bastante gente mais velha, não só jovenzinha. Então eu acredito que hoje eles estão bem mais atualizados e avançados que antigamente. Meu nome é Thelma, tenho 60 anos, 6 netos e estou na melhor idade. Meu nome é Alfredo, eu tenho 61 anos, tenho 6 netos e estou na melhor idade. Uma imagem de vovó e vovô modernos, que tem energia de sobra para fazer atividade física e brincar com os netos. O avô do passado era um avô mais focado nas suas atividades, mais preocupado, quem sabe, com a vida. Eu tive a alegria de ter um avô muito querido, então eu fui muito ligado ao meu avô e a gente fazia muita coisa juntos. Mas algumas coisas mudaram, mudaram acho que na questão física, nas questões de atividades, de preocupação com a saúde. Thelma já chegou a ser confundida com a mãe dos netos. Toda vez que eu saio com eles, vovó, vem cá netinho, vem cá com a vovó. Vovó, imagina, você tem cara de mãe. Então, acho assim, para mim, para toda mulher, né, é uma grande recompensa, você ser parecida com a mãe das crianças, é um fenômeno. Então, eu fico muito feliz, me confundem mesmo, basicamente. Estar com a mente e o coração sempre jovens. Essa é a meta do casal alegre e cheio de vida. Eu não me importo com essa idade, porque a idade, ela traz para a gente maturidade. Então, a maturidade traz tranquilidade. A gente fica mais estabilizado. Então, eu não... Tudo que me aconteceu é uma somatória de coisas especiais que me ajudam a lidar com a vida de uma forma diferente. Então, todo segredo mesmo da minha vida é esse equilíbrio espiritual, emocional e no corpo. Se a gente não tiver essas três coisas, é muito difícil chegar nessa idade considerando ela uma melhor idade. E hoje, pode-se dizer realmente que você está na melhor idade? Eu estou na melhor idade. Daí, a beleza não é mais física, é a beleza do coração. O coração, quanto mais tempo fica, mais tempo vive, a gente vai ficando mochinho. Mas o coração vai ficando cada vez mais lindo, mais vivo, não é? E não acaba por aqui. No próximo bloco, vamos conhecer algumas senhoras que também fazem da terceira idade a melhor idade. E nós vamos conhecer a Lúcia. Não é só a Lúcia. A gente vai conhecer a Matilde e a Lenice. As três estão na famosa terceira idade. E garantem que quando a nossa mente está ocupada com atividades, além de nos ocupar, faz com que a gente se sinta bem. Ou seja, o importante, gente, é não ficar parado. Porque, como diz o ditado, camarão que dorme, a onda leva. Solta a matéria, Michael! Aqui não falta disposição. Se engana quem pensa que esta idosa vai ficar em casa, tricotando. Dona Lenice participa de campeonatos de vôlei, se apresenta vestida de cigana e gosta muito de viajar. De um jeito nada tradicional de ser vovó. Vôlei. Eu tenho 14 anos que eu jogo. Quer dizer, eu jogava desde moça, né? Sempre gostou de praticar atividades? Sempre gostei das atividades. E a senhora participa de competições? Participo de competição. Sou atreta também. E além do vôlei, então, tem a dança? Sou apaixonada pela dança, somente a dança cigana. E além da dança, tem o tênis de mesa? Tênis de mesa. A senhora já participou de muitas competições? Já, muitas e muitas. Nós vamos para o México representar o Brasil. Felicidade e autoestima fazem parte da rotina da jovem senhora. Quem quiser chegar bem na cidade, basta seguir os passos da dona Lenice. Está diferente que antigamente a gente ficava sentado o dia inteiro. Agora não. Agora nós temos esporte. Tem muitas atividades. E se a pessoa fizer, ela vai ter saúde e vai viver mais de 100 anos. Porque eu não tenho uma dor. Danço a noite toda, eu jogo meu vôlei e não canso. E olha só, gente, eu estou aqui, cigana, pronta, para dançar com a dona Lenice, que me prometeu que ia ensinar alguns passos. Eu vou ensinar alguns passos e ela vai dançar logo, logo. Eu terei uma companheira para dançar comigo. É isso aí. E qual que é o segredo para dançar bem? Amar a dança. Amar o que você faz. Ter amor. Fazendo com amor, tudo dá certo. Tudo dá certo. Qual que é o primeiro passo que a senhora vai me ensinar? O primeiro passo, você vai pegar a saia aqui. Aí vamos. Vou começar com o leque. Olha só esse leque, gente, que coisa mais chique. Para dentro, assim, ó. Já na casa das irmãs Matilde e Lúcia Helena, as energias estão concentradas nos exercícios físicos e no samba. Eu acho que as minhas, a molecada que está vindo agora, eles deixam muito a desejar. Porque eles, parece que eles não têm ânimo como a gente. Eles não têm vontade de fazer as coisas. E a gente tem vontade. Eles não têm vontade de fazer as coisas. Então, eu acho que isso aí deixa eles, assim, muito parado. Eles não têm aquela energia, aquela disposição para fazer as coisas. Na minha idade, eu tenho mais disposição do que as minhas sobrinhas neto, que têm 30 anos. Eu faço hidro, faço caminhada, ando de bicicleta, né? E também, eu faço visitas para doentes. Então, gosto de fazer isso. Não fica parada também? Não. Graças a Deus, não dá tempo, né? Da gente ficar parada, a gente fica com a cabeça meia... Como fala? O cérebro não está em movimento. Simpáticas e sorridentes, elas mostram por que acreditam que estão na melhor idade. Você tendo disposição, você vai, assim, ter vontade de fazer as coisas. Então, às vezes a gente fala assim, ai, estou cansada. Mas, na minha idade, às vezes você está cansada, mas você não fica ali, você quer fazer mais coisa. Então, eu acho que isso aí ajuda muito. Se depender da vitalidade dessas senhoras, elas sempre estarão na melhor idade. Nada é difícil. Só a gente começar a fazer, né? Tem uma amiga que disse o seguinte, um dia perguntou para mim, Matilde, você acha que nós estamos na melhor idade? Falei para ela, sim, tenho certeza. Aí ela falou assim, mas quanta convicção? Falei, eu tenho certeza. Porque a maior idade de experiência, nós temos tudo de melhor. Porque se nós estamos até agora, é que nós vivemos o melhor. Como está o interior da senhora? Tem quantos anos? O meu interior, acho que deve ter uns 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.